Pessoal, e passou desapercebido de muita gente o aumento da taxa de juros que teve tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que é preocupante. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, professor Olavo Carvey e as outras pessoas eu vou falar no final do vídeo quem sugeriu mais a notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi dia, anteontem na verdade, foi dia de definição da Selic, de ver os novos valores das taxas de juros base e como era esperado aqui no Brasil, a taxa novamente subiu. A ideia é justamente conter a inflação, então esse era um movimento esperado, a taxa de base de juros do Brasil está em 11,75%. Ao contrário do que diz esse pessoal aqui, essa taxa de Selic em juros reais, isso não quer dizer nada. Em juros nominais, estamos em quarto lugar na verdade, não estamos bem também, é lógico, a gente sabe que está com uma taxa muito alta, a função da gastança que aconteceu aqui em 2020 por conta das medidas atabalhoadas de prefeitos e governadores na pandemia. Então, a Argentina, a maior taxa do mundo, 42% ao ano, caramba, incrível. E quem é que vai emprestar dinheiro para a Argentina? Porque eles não pagam, então pode botar a taxa que for, que não resolve. A Rússia aumentou muito a taxa também nominal, por conta do embargo que ela está sofrendo, e a Turquia também está com problemas sérios, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, a Turquia está com problemas econômicos bastante sérios, então o Brasil está aqui em um quarto lugar nessa história, não estamos tranquilos não, está alta a nossa taxa de juros, mas a verdade é que neste momento é o que dá para fazer. A questão é que lá nos Estados Unidos também, eles também estão prevendo um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E por que isso é um problema para o Brasil? Porque os Estados Unidos é considerado um país muito estável, muito seguro para você investir dinheiro. Então, você investir com juros de 0,5% em dólar, pode ser melhor do que você investir com 11,75% em real. Muito embora o real tenha se comportado bem frente ao dólar, a gente está lá estacionado na faixa de 5 reais, o dólar é um valor muito alto e nada indica que se não tiver um problema mais sério, se essa guerra desandar para alguma coisa mais séria, que isso não vai piorar. Mas a verdade é que no final das contas, o resultado final desse tudo aqui, mesmo com o aumento lá nos Estados Unidos, na verdade é que não aumentou ainda, é projeção de aumento, e o aumento no Brasil, aqui no Brasil já aumentou a taxa, com isso tudo, porém a Bolsa deu uma boa subida ontem, de 1, alguma coisa por cento, e por que a Bolsa subiu apesar dessas taxas de juros? Porque deveria ser o contrário, o aumento da taxa de juros torna você emprestar dinheiro para o governo mais interessante do que você comprar ações de uma empresa. Então, tipicamente, quando aumenta a taxa de juros, as pessoas saem da Bolsa e vão para essas empresas, saem das empresas e vão para o governo, vão emprestar dinheiro para o governo. Então, só que o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, essa guerra na Rússia, num primeiro momento, ela vai ser benéfica para o Brasil, porque o Brasil compete com a Rússia em uma série de commodities, por exemplo, minério de ferro. Então, o valor do petróleo também sobe, nós somos produtores de petróleo também, então, no final das contas, isso acabou sendo positivo para o Brasil nesse aspecto, vai dar uma margem grande para novos investimentos aqui no Brasil. Então, é uma coisa que o pessoal está vendo aí no futuro de usar o Brasil como um substituto para a Rússia. É lógico, esse fator favorável da guerra dura só até algum tempo, porque com todas essas sanções, com toda essa confusão que vai acontecer, o valor do petróleo tende a subir, coisa e tal, a gente tem visto isso acontecer. Aliás, se você reparar, ele subiu, teve uma alta muito grande por conta da ameaça da guerra, mas depois ele caiu, ele cedeu, ele está de novo no patamar de 100%. Não é certeza que vai ficar por aí, tá? Vários países estão liberando reservas emergenciais e coisa e tal, e eles não podem ficar liberando essas reservas ad eternum, ou seja, eles têm que contar com o aumento da produção de petróleo dos demais países, com exceção da Rússia. Então, a tendência de acontecer isso é justamente do petróleo manter esse patamar aí em torno dos 100 dólares, pelo menos por hora, enquanto tiver essa guerra. E a boa notícia é que, uma vez acabada a guerra, com o aumento de produção no mundo todo, é possível que o petróleo até caia de valor mais adiante, a gasolina fique mais barata. Infelizmente, a gente tem problemas aqui no Brasil. Você lembra que o Bolsonaro, no que tange a gasolina, Bolsonaro aprovou, na verdade, a Câmara e o Senado aprovaram aquelas medidas de redução do ICMS, dos impostos na gasolina e coisa e tal, só que os ministros da STF consideram crime diminuir o preço do combustível em ano eleitoral. É muito curioso isso, não pode diminuir o preço da gasolina não, você não pode fazer medidas porque é ano eleitoral e coisa e tal. Tem uma guerra lá fora, está tendo gente jogando, matando pessoas inocentes aí, e com isso tem sanções, tem um monte de problemas. Ah não, mas não pode, porque ano eleitoral é mais importante que tudo. Realmente um absurdo isso. E detalhe, se era crime eleitoral mesmo, por que a Dilma não foi punida? Porque a Dilma segurou o preço da gasolina realmente um absurdo. No dia da eleição, vocês lembram disso? No dia seguinte da eleição o preço subiu quase 40% da gasolina. Um absurdo completo, porque ela estava segurando. E com isso, quase quebrou a Petrobras. Então, no final das contas, é muito curioso esse negócio desses ministros do TSE que estão considerando crime isso daqui. Realmente esse pessoal do TSE está com problemas, não está enxergando a realidade do mundo. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não está muito satisfeito com isso não. Essa lei de diminuir o ICMS, lógico, ela prejudica governadores. E certamente está tendo pressão política destes para essa lei não entrar em vigor e coisa e tal. Mas, no final das contas, a verdade é que é uma lei que beneficia o povo brasileiro. Em tese, pelo menos, a ideia do governo seria ajudar o povo. Não é o que a gente vê acontecendo. É o que eu falo para vocês sempre. Esse negócio de achar que, ah não, é só a gente eleger a pessoa certa, que o governo vai diminuir de tamanho e vai apoiar o povo ao invés de apoiar os próprios interesses. Não existe isso. O governo é uma máquina de favorecer a si mesmo, de favorecer os próprios interesses. Olha o que está acontecendo. Conseguiram passar no Congresso uma lei para reduzir imposto de combustível. Os governadores, não, mas aí eu vou ter menos receita? Peraí, não, eu vou me entrar na justiça. TSE não deixa, não sei o que lá. A máquina se protege. Esse pessoal, eles estão pouco se cagando para você, contribuinte, para você que paga imposto, para você, cidadão. O que eles querem, meu amigo, é o bolso dele cheio. Não, não tem essa não. Bolsonaro, malvadão, está querendo diminuir imposto como pode. Enfim. E agora, o próprio Bolsonaro também não ajuda muito, porque, por outro lado, ele anunciou um programa social de 150 bilhões de reais, que é aquilo que eu falei para vocês, que é problemático. Eu não sei de onde é que vem esse dinheiro, se ele tem dinheiro no orçamento para fazer isso. Não me parece que tenha, porque o orçamento estava bem fechado ano passado. 150 bilhões de reais é um bocado de dinheiro para o Brasil. E o que o governo vai fazer? Vai imprimir dinheiro e dar para esse pessoal? Vai causar inflação, meu amigo. Inflação, o que causa inflação é isso. É imprimir dinheiro, é começar a distribuir dinheiro para geral. Isso é que gera inflação. Se esse dinheiro está sendo tirado do orçamento do governo, sem aumentar nada, sem colocar nenhuma nova despesa aí, tudo bem, está ótimo, excelente, porque se é isso mesmo, seria ótimo. O melhor gasto que um governo pode ter do seu orçamento é dar o dinheiro para os indivíduos, dar o dinheiro para os cidadãos. É a melhor coisa que ele faz, porque o governo é incompetente em tudo. Tudo que tem no governo tem aquelas licitações que dão um monte de dinheiro, que um monte de gente tira pedaço. Então, a melhor coisa que o governo faz é pegar esse dinheiro e entregar na mão do cidadão. Se for isso, está ótimo. O meu risco é ver isso daqui sendo feito, na verdade, com alguma contabilidade criativa lá dentro. E isso pode prejudicar Bolsonaro de duas formas. Primeiro, que a inflação vai comer depois. E segundo, que isso pode ser usado contra ele. Foi o que derrubou a Dilma lá atrás. Espero que não. Se ele estiver fazendo direitinho, beleza, não tem problema. Mas eu fico meio assustado com isso. Bom, essa notícia foi sugerida também por, além do Nathan Drake e do professor Olavo Carvey, torcedor do FIG, Zé do Polvo e Tundro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.